A maioria dos partidos se divide entre duas correntes de pensamento. Alguns seguem o liberalismo conservador, que é um sistema que valoriza o individualismo e a competição, mas não oferece igualdade de condições na concorrência por uma vida melhor. Aí, o progresso acontece às custas da exploração dos mais fracos. Para evitar a desigualdade do liberalismo, há quem defenda o controle absoluto da economia, o socialismo de origem stalinista é um sistema centralizador onde o cidadão depende do governo para guiar suas escolhas. Ele prega a igualdade, mas é rígido e não se adapta à democracia. E sem liberdade, o potencial das pessoas é desperdiçado. Um sistema que oprime e o outro que explora a população. Eu não queria seguir aquelas ideias fechadas. Foi quando eu descobri outra forma de pensar. Eu descobri meu caminho onde o socialismo e a liberdade se encontram. Eu descobri o Partido Socialista Brasileiro. Um partido que carrega paz em sua bandeira. Uma esquerda democrática que apoia a diversidade social, o pluralismo político, ideológico, cultural e religioso. Um partido de gente que participa do dia a dia competitivo, mas está pronta para ajudar ao próximo. Gente solidária, humanista, que defende a liberdade de uma economia dinâmica e criativa e a justiça do socialismo, com oportunidades realmente iguais para todos. Conseguir uma sociedade equilibrada, onde o desenvolvimento social e o econômico se apoiem, é possível. Mas nós sabemos que não é fácil. Não é fácil, não. A razão manda que a gente fique quieto no campo. A gente só caminha para frente se tiver a luz de um sonho, levando a gente lá.